Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha um pato, ia, ia, ó Com um coque aqui, um coque ali Coque aqui, coque ali, sempre com seu coque Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha um porco, ia, ia, ó Com um oique aqui, um oique ali Oique aqui, oique ali, sempre com seu oique, oique Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha os pintinhos, ia, ia, ó Com um pio aqui, um pio ali Pio aqui, pio ali, sempre com seu pio, pio Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha uma vaca, ia, ia, ó Com um oique aqui, um oique ali Pio aqui, pio ali, sempre com seu pio, pio Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha um cachorro, ia, ia, ó Com um ao aqui, um ao ali Com um ao aqui, um ao ali, sempre com seu ao ao Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E nesse sítio tinha um gato, ia, ia, ó Com um miau aqui, um miau ali Com um ao aqui, um ao ali, sempre com seu miau, miau Seu lobato tinha um sítio, ia, ia, ó E nessa sítio, ia, ó Se inscreva no canal.